Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. O grande destaque do jornal de hoje vai para a inauguração do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Braga, que vai contar com a presença do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. O dia de festa ficará também marcado pela inauguração do Monumento ao Bombeiro, uma obra instalada logo à entrada do recinto no Parque de Acesso ao Edifício Principal. Na região, as festas gualterianas montam palco principal na sala de visitas da cidade, no Largo do Toural e áreas envolventes com palcos para concertos, uma praça de restauração, feiras de artesanato e muitas concertinas e folclore. E por último no desporto, César Peixoto mostra-se feliz por voltar a Moreira de Cónugos e poder começar uma pré-época afirmando o desejo de fazer mais e melhor. São estes os destaques do seu Diário do Minho de hoje. Visite-nos em diariodomingo.pt e continue a seguir-nos nas nossas redes sociais e ir comprando a nossa pressão impressa disponível em qualquer quiosco próximo de si. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo dia.